Minha vida era assim, sem nenhuma esperança Lutei, mas enfim desisti E até esqueci que havia perdão Mas alguém se importou Com amor me tratou Minha vida mudou Hoje sou salvo do Senhor Salvo pelo amor Salvo, pois o preço pagou E hoje sim, digno Haga um fim, digno Não por mim, digno Pela graça do meu Senhor Tanto pude impedir Nem as forças do mal, nem minha incerteza Nem estendeu sua mão Ergueu-me do chão Da miséria e da dor Meu pecado esqueceu Novas vestes me deu Minhas lutas venceu Hoje sou salvo do Senhor Salvo pelo amor Salvo, pois o preço pagou Hoje sim, digno Adão, digno Não por mim, digno Pela graça do Senhor Hoje sim, digno Adão, digno Não por mim, digno Pela graça do meu Senhor Louvo a Deus 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 A CIDADE NO BRASIL